Música Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Um dos grandes lemas da reforma protestante do século XVI foi sola fide, só a fé. A salvação não é uma conquista das obras, nem a salvação é uma parceria da fé com as obras. A salvação é totalmente pela graça, mediante a fé. Então você é salvo, não por aquilo que você faz para Deus, mas por aquilo que Deus fez por você. Quando você crê no Senhor Jesus, a fé é esta causa instrumental. A fé é como a mão de um mendigo, estendida para receber o presente de um rei. Quando você crê, você é justificado mediante a fé e pela fé. Que verdade gloriosa, porque isso traz descanso para o nosso coração. Música Música